E a gente começa o terceiro dia da nossa viagem saindo de Tóquio e indo para Kyoto, que já foi a capital do Japão. Então no passado ela é bem histórica, tem muita cultura e dizem que é a cidade que é mais conservada com a cultura japonesa. Vamos ver se é mesmo. E agora vou mostrar para vocês aonde a gente estava em Tóquio, que era uma região muito movimentada e chama Shinjuku. Esse aqui era o nosso hotel, ele era bem pequenininho o quarto, mas ele era muito bom, super limpo. E bem de frente ele fica aqui com uma praça que tem sempre uns eventos, tem sempre feirinhas e a noite fica super movimentado. Se você gosta da noite, essa região aqui com certeza é um ótimo lugar para você se hospedar. Então bora para a Tóquio Station que a gente vai pegar o nosso JR Pass e sentido a Kyoto. Kyoto foi a capital do Japão do ano de 794 até o ano 1867. E esse é só um dos tempos que a gente viu na cidade e que a gente vai mostrar nesse vídeo. Então, continua assistindo. Olha, a gente está caminhando para o metrô e dá uma olhada nessa faixa de pedestre aqui. Você pode ir na diagonal, nessa diagonal, você vai para o lado que você quiser. Bem diferentão, né? Tóquio é muito legal. E é muita gente. Eu imaginava que tinha gente porque é a cidade mais populosa do mundo, mas eu não pensei que fosse pães. Pais Nova York e São Paulo parecerem pequenas. Uma coisa surpreendente do Japão é que mesmo em Tóquio, na cidade mais populosa do mundo, as crianças pegam o metrô sozinhas. Olha, agora a gente veio trocar o JR Pass, que é o Ticket, que aí você pode pegar o metrô à vontade. A gente veio aqui na Tóquio Station. Metrô não, né? O trem entre as cidades, todos os trens que são o JR, você pode pegar à vontade. Tem que fazer a conta, você vê se vale a pena para você comprar o JR Pass ou não. Se você for ficar mais em Tóquio e não for viajar muito entre as cidades, com certeza não vale a pena. Agora, se você for para várias cidades, vale a pena, que é o nosso caso. Olha, nessas maquininhas aqui é só você reservar o seu ticket e facilmente você consegue embarcar. A única coisa que você precisa prestar atenção é se você tiver com bagagem grande, igual a nossa, que daí você precisa pegar um assento que tenha espaço para você colocar esses bagagens. Se você não tiver, aí não precisa, é só chegar e escolher qualquer assento. Agora a gente está aqui na estação esperando para sair o nosso trem em bala para Kyoto, mas enquanto isso eu vou comer um café da manhã mais normalzinho, mais parecido com o do Brasil. Calma aí. Esse aqui é um pãozinho com maionese e queijo, está uma delícia. E olha aqui o trem em bala, bonitão. Acabou de chegar esse aqui, já está saindo. Aparentemente ele é para Osaka. Olha, agora a gente entrou aqui no trem em bala, bem legal, bem bonito. E a gente reservou a área aqui para colocar as nossas malas. Então se você vier para cá, se for usar os trens bala, você tem que reservar se você tiver com bagagem. Senão você não vai ter onde pôr. Aqui a gente está no trem bala, tem internet de graça, tomadinha. Super bom, hein? E a gente acabou de chegar em Kyoto, deu mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de viagem no trem em bala. Ele está saindo aqui, ele vai continuar em direção a Osaka. Eu falei também que você tinha que reservar o assento, que tinha direito a colocar a bagagem atrás do banco ali. Mas não é verdade, porque um monte de gente não reserva e coloca ali no compartimento de cima. Vou colocar as imagens para vocês olharem aí. Não sei o que você queira, né? Mais prudente você reservar o assento com o lugar da bagagem. E ó, aqui também é tudo cheio, igual o Tóquio. A única diferença é que aqui parece ter muito mais turista do que Tóquio. Pelo menos na proporção, né? De pessoas locais com turista. Ó, aqui o carro ele gira para ele conseguir entrar no estacionamento, que legal. E agora a gente vai caminhar um pouco aqui por Kyoto. E a primeira impressão é que essa cidade é bem menor. E de fato ela é, lógico, mas que ela tem muito mais turista. Está parecendo mais aquelas cidades europeias que tem um monte de turista. O pessoal querendo ir nas atrações, o metrô cheio de mala. Então já é totalmente diferente de Tóquio. E olha aqui as ruasinhas como são. Por exemplo, aqui ó, não tem calçada. A calçada é nessa faixa branca aqui. Mas não é uma calçada de fato. E aqui as casas também, ó. Já em outro estilo, de cidade menorzinha. Bem legal, hein? A gente vai ficar em Kyoto por pelo menos dois dias. A gente não decidiu ainda se ficar três ou se ficar dois. Vai depender do que a gente tiver que fazer aqui. O que a gente já viu é que tem mais de 1.500 tempos diferentes. E tem os principais, como tem aquela rua que é cheia de bambu. Rua não, né? É um lugar que é cheio de bambu. Tem um outro que tem mais de mil turistas. Tem dois mil turistas, na verdade. Então, tem bastante coisa pra fazer. Tem vários palácios, vários templos. Vamos ver e aproveitar essa cidade. Que é conhecida por ser a mais tradicional do Japão. Pelo menos das grandes. E aqui ó o estilo das casinhas. Você tá andando do nada, tem um prédio mais moderninho. E do nada vem essas casas mais tradicionais aqui, ó. Bem legal, né? Outra coisa que já deu pra perceber aqui é que todo mundo anda de bicicleta. É muita bicicleta, até mais que carro aqui passando de um lado pro outro. E acho que é por isso que eles são magrinhos e a gente é gordinho. Ó, estão construindo aqui uma casa toda de madeira. Não é de cimentão igual a nossa não, hein? Será que dura? E esse Honda Ferrari aqui, ó? O cara tá com um monte de símbolo da Ferrari no Honda. Vai achando que só tem carro feio no Brasil. E agora a gente vai almoçar e esse restaurante fica em cima daquela loja Yodobashi Camera. Que é a que tem um monte de eletrônicos, que a gente foi lá em Tóquio ontem. Que tem mais de oito andares diferentes. Essa aqui é menor, ela tem só cinco andares. Mas o que importa é que a gente vai tomar uma cervejinha aqui, ó. Cervejinha do Japão, o Sapporo, vamos... Vai ser a primeira cerveja da viagem, hein? Que ainda não bebi. Tá bonita, parece bem clarinha. E vamos ver se é boa. E a outra coisa aqui desse restaurante que eu achei legal, eles colocam um QR Code. Se você responder a pesquisa no Triple Advisor, eles dão 10% de desconto na sua conta, que pode ser aplicado hoje mesmo. Então, vamos ver se é bom e depois eu avalio lá no Triple Advisor. Agora vamos pra cervejinha. Saúde. Gostosa. Uma pincelzinha bem fraquinha. Mais gostosa. Ó, aqui ele acabou de trazer um molho de soja que é pra jogar no gergelim e amassar. Pra depois colocar em cima da carne. E esse aqui é um molho pra colocar em cima do repolho. E aqui ele também trouxe um acompanhamento que é... São picles. Eu não sei vocês, mas essa de jogar o molho de soja no gergelim e amassar ele pra depois jogar no frango ou na carne, onde é que for, onde é que seja, eu nunca tinha visto. Você já tinha visto? Ó, agora eu vou primeiro amassar então o gergelim pra triturar ele. Nossa, já sobe um cheirão de gergelim gostoso. Se você gosta de gergelim, você vai adorar. Bem forte. Deixa eu ver se tá dando pra ver aí no vídeo. É uma experiência diferente. Não é só comer. Você mesmo prepara a sua comida. Ó, agora colocar o molhinho aqui. Hum, diferentão, hein? Vamos esperar chegar pra ver se tá bom. Já vem aqui o hachi. Ó, já experimentei um pouco sem a carne. Que coisa deliciosa que ficou, viu? Ó, chegou o nosso prato aqui, hein? O da Renata é o frangão com repolho, arroz, misoshiro. O meu também veio aqui o arrozinho. O meu tem um camarãozão, frango. E também veio aqui, ó, misoshiro. Isso aqui eu pedi, mas eu não lembro o que que é, não. Tem que experimentar pra ver. Agora eu vou experimentar aqui. O meu, na verdade, é uma carne de porco e um camarão. Da Renata, que é o frango. Vou colocar o molhinho aqui que eu preparei, que ele trouxe. Pra comer junto com a carne de porco. Muito boa, muito saborosa. Eu não sei como eles fazem aqui, mas esses frangos, esses empanados deles são muito crocantes. Muito gostosos. Aqui o misoshiro. Acho que deve ser igual ao do Brasil. Vamos experimentar pra ver como que é. Mas com a cara tá bem parecido. Bem parecido com o do Brasil esse aqui, nos restaurantes japoneses que a gente pode comer. Bora, vamos comer esse aqui que eu não sei o que que é. Na verdade, eu pedi, ele falou e eu esqueci o que que é. É geladinho, não sei o que é. Mas é bom, é ruim não. É bem geladinho. Eu é que não sei o que que é. Então, bora comer. Tudo aprovado aqui. Tá bonito. E esse restaurante aqui não é caro não. E agora a gente entrou no nosso primeiro templo aqui em Kyoto. Que ele tem representado mais de mil estátuas da deusa Kenan em tamanho real. Deve ser uma coisa de louco. Mas aqui por fora, vou mostrar pra vocês, já é lindo. Eu ainda nem vi as estátuas. Olha aqui esse jardim. Super conservado. É uma coisa de louco aqui. Essa conservação da natureza com os templos é muito legal. Não sei se tem outro lugar do mundo assim tão conservado. O passado com o presente assim. Tão junto. Muito legal. E agora a gente tá saindo desse templo que foi o primeiro que a gente visitou em Kyoto. E foi muito legal. Pena que não podia filmar lá dentro. Eu comprei uns cartões postais. Aí vou colocar as imagens pra vocês. Só que ao vivo é uma coisa diferente. Eles tem umas estátuas gigantes. Que eles colocam um pedaço de vidro no olho. Que parece real. Parece que a estátua tá olhando pra você. E são umas estátuas mal encaradas. Muito legal. Vale a pena visitar. E esse foi só o primeiro. Imagina quantos outros templos tem aqui. A gente não vai conseguir visitar todos, né? Porque tem mais de mil. Só que os principais a gente vai visitar. Ó, e bem do lado do templo que a gente estava tem esse museu aqui, ó. Museu Nacional de Kyoto. Deu pra olhar no Google. Tem umas esculturas, umas coisas de metal. Mas a gente não vai nele não. Porque ele não tá tão bem avaliado assim. A gente vai preferir um outro templo que tem aqui a um quilômetro e meio. Então a gente vai lá andando e aproveitar. Porque esses templos, os planos que a gente tá olhando, todos eles fecham por volta de cinco e meio a seis horas. Então eles não são igual aquele que a gente foi em Tóquio, que ficava aberto 24 horas. Então a gente tem que aproveitar o tempo aqui pra escolher qual o tempo que fica até a tarde e qual o tempo que fecha cedo pra gente conhecer. Ó, esse bairro aqui é de Magnata. Tem o Four Seasons. E ó, dá uma olhada. Imagina se você hospedando aqui nesses quartos aqui, ó. Que coisa da hora. Ó, é que a gente parou pra comprar uma água. Mas a gente me olhou aqui. Olha os Häagen-Dazs que tem aqui. Tem uns sabores que nunca tinha visto no Brasil. Nem nos Estados Unidos. Tipo esse aqui, ó, de matcha. Chá verde. Diferentão, hein? Ó, a Renata já tá experimentando sorvete de creme, é bom? É uma delícia. Bem cremosinho, então. É. Super cremoso. Bem cremoso. Eles também tem vários negócios aqui de matcha. E tinha o sorvete de matcha, mas ela não quis experimentar, não. E agora começou a saga do dinheiro. Porque os lugares não estão aceitando... Não estão aceitando cartão. Só dinheiro agora, hein? Então... Eu já tinha visto em alguns vídeos Que não aceitavam dinheiro em alguns lugares. E aqui começou. Nessa viagem, até agora, todo lugar tava aceitando cartão. Nessa rua aqui já foi o primeiro lugar que não. Deve começar a gastança no din-din. Olha, essa rua aqui também, ela é famosa pelos kimonos. Se você vier pra cá e quiser, você pode alugar um kimono e tirar sua foto usando kimono. E agora a gente tá indo sentido Kiyomizu Dera. Essa ruazinha aqui, ó. Tem várias lojinhas. Também tem muito mais de kimono. Tem umas de porcelana também. Uns copinhos pra você tomar um café, se você quiser. Bem legal, hein, ó. O tempo tá lá em cima. Aqui as porcelanas também. Muito bonitas. Tem umas que eles são pintadas à mão. Ó, pra quem gosta de leque também. Tudo bem delicado, bem bonito. Ó, reserva o espaço na mala, que aqui tem muita coisa bonita, viu? Então, se prepara pra sua mulher querer gastar. E ó, aqui é a entrada do templo. Tá cheião, hein? Dá uma olhada a quantidade de gente que tem aqui. É gente que não acaba mais. E dá pra ver que tem muita criança de escola aqui. Não sei se eles vêm em excursão ou se eles vêm passear sozinhos. Porque agora são quase 5 da tarde já. A gente veio pela rua do lado, mas ó, essa aqui, ó. Aqui é a rua principal pra chegar aqui. Formigueiro, formigueiro. Vamos descer por ela. É muita gente. Será que se eu colocar no Google Fotos, ele deleta essa quantidade de gente aqui? E ele consegue excluir umas pessoas. Só que aqui tem muita gente. Não sei se ele consegue, não. A gente chegou hoje em Kyoto, por isso que a gente tá bem no meio dessa muvuca. Eu não recomendo que você venha nos templos a esse horário, não. Porque 5 da tarde o pessoal tá lotado de gente. Eu olhei aqui, abre às 6 da manhã. Se você puder, tenta ir nos principais logo cedinho, logo que começa o dia. Pra você pegar eles mais vazios. Tem muita gente aqui. Então se você quiser tirar uma foto, só se o Google apagar pra você as pessoas. Olha, agora a gente entrou aqui no templo. Pagou 500 ienes pra entrar. Isso vai dar uns 15, 16 reais. Uma coisa que você vai perceber é que cada lugar que você vai, você acha que vai ter um ângulo melhor. Daí você anda, anda, anda e percebe que você chegou no ângulo melhor ainda pra visualizar o tempo. Olha lá, Renata, não para de tentar pegar um outro ângulo. E olha como a pessoa é engraçada, toda vez que ela subiu assim, é que eu tô chamando ela. Aí ela já olhou, para, espera, tô tirando foto. Daí ela viu que eu tava filmando, ela achou que eu tava tirando uma foto e já meteu a pose. E olha como é a base do templo, e aí agora? Vou voltar lá não, não vou entrar lá não. Olha essas madeirinhas aí, como aguenta tanta gente. Valeu, pessoal, lavando as mãos com a água sagrada. Já tava lendo que não pode beber não, mas esses moleques tão bebendo. Sei não. Falei merda, hein, pessoal. Falei que eram umas madeirinhas, mas é o tamanho dessas toras. É gigantesco isso aqui. Não sei se no vídeo parece, mas vou colocar ali, perto das pessoas. Olha o tamanho da tora da madeira. É grande, hein? Então segura. Já se chegado, pode subir. Olha, dentro do templo tem um cemitério gigantesco. Que vai te dar a vista inteira para o Kioto. E aqui tem ainda uma mensagem, olha. Stay away from the monkeys. Vocês devem atacar aqui, olha. Vai fazer uma sacanagem. Olha, agora a gente tá descendo pela rua do lado que a gente subiu. Aqui é muito mais movimentado, olha. Cheio. Então, já sabe, né? Se quer muvuca, sobe por essa. Se quiser tranquilidade, sobe pela do lado. Olha, espetinho de pepino. Olha, se você vier para o Kioto, já se prepara. Cada ruazinha que você passa tem um templo, tem outro negócio de reza, tem umas casas bonitas no estilo antigo. Não dá não. Você vai ficar tirando foto a cada cinco minutos. Ou você aceita que você vai umas coisas, você não vai tirar foto, você não vai parar aí. Senão você não anda. Cidade muito bonita. E adivinha? Chegamos em mais um templo. Na verdade, é um parque que dentro desse parque tem outro templo. Na verdade, isso aqui tá escrito que é o Santuário de Azaca. Mas uma coisa legal que já deu pra ver é que tem um monte de comidinha. Dá uma olhada aqui. Mais comida. Pra variar. Muito bonito. E esse aqui não tá tão cheio. Então, isso é uma coisa boa. Tá cheio, mas nem tanto. Se você continua reto no Santuário, você cai num parque gigantesco. E adivinha? Tem outro templo ali dentro, lá no fundo. Mas eu já vi que ele já fechou. Esse aqui só vai abrir amanhã às nove. Mas o parque aqui é 24 horas. E o Santuário que a gente tava também. Esse parque aqui eu vi que ele também tem cerejeiras quando tá na época. Que agora não tá na época. A gente tá no começo de junho. Final de maio, começo de junho. Então, a gente não deu sorte. Ó, e agora a gente saiu aqui do parque. Daquele Santuário que a gente tava. E vai ficar andando aqui em Vion. E a gente vai jantar por aqui, ó. Dá pra ver que vai ficar bem bonitinha essa rua. Ó, acho que essas lanterninhas aí à noite elas ficam todas acesas. Deve dar um charme. Ó, o Renato tá lá dentro da farmácia procurando bugiganga de maquiagem. E aqui as luzinhas já acenderam. A hora que ficar a noite vai ficar bonito. E ó, o que eu falei. Essa cidade é muito Instagramável. Você vem aqui nessa rua que é super bonita. Que tem lá o Santuário no final. E do nada você vira, tem outra ruazinha aqui que é tão bonita quanto. Muito legal. E muito restaurante, muito cafezinho. Muita lojinha. Essa cidade aqui, naturista, é o que há, viu? E aqui tem muitos restaurantes que vendem aquela carne tradicional japonesa. Que é super cara. A gente não vai não. Tá muito cara. Ó, e agora a gente tá andando aqui pelas ruazinhas procurando um restaurante. Só que tá difícil. Se você vier pra cá, faz reserva nos restaurantes que você quer em muito. Porque é impossível você chegar e sentar. Todos já ficam lotados com reserva. Então, sem chance. O máximo que você vai conseguir comer sem reserva é no restaurante Meia Boca. Nos famosos, esquece. Famosos não, né? Famosos que eu digo é bem avaliados no Google. A gente não sabia isso, mas acabou de aprender a lição. Porque em Tóquio foi a mesma coisa. Agora, aqui em Kyoto a mesma coisa. Então, no Japão, reserva o restaurante. Restaurante bom, só com reserva. Muita gente querendo comer. E com dinheiro pra gastar e ainda com espaço pequeno. Ó, a gente parou aqui em um ramen normalzinho. Daqueles que não precisa de reserva. É só chegar, pedir, comer. Tá tudo tranquilo. Eu já pedi minha cervejinha. Porque tá um calorzinho bom aqui agora, viu? E agora chegou. Olha o tamanho desse prato aqui. Nem eu esperava que ia ser tão grande. Veio o meu ramen. Veio uma porção de Gohan. E também veio aqui o franguinho frito. O franguinho frito deles é sensacional. Super crocante. Agora vamos experimentar o ramen que tá pegando fogo, ó. Ainda mais vai fumar. Muito quente, né? Bem temperadinho. Aprovado. Olha, a gente tava lá na ruazinha das luzes. Comendo o nosso ramen. E se cruzam a ponte aqui, ó. Tem mais lojinha. E mais luzes. Aqui é imensa essa avenida. Olha, o trem aqui de Kyoto já... Ele é bonito. Ele é limpo. Mas olha, ele é mais estiloso aqui, ó. Ele é mais antigo. Mas bem conservado. Bem limpo. A gente acabou de descer ali do outro lado. Tá cheinho. E agora a gente acabou de descer na estação de Kyoto. E logo que você sai, está de cara com a torre de Kyoto. Se você gosta de subir e olhar a cidade de cima, esse vai ser o melhor ponto pra você fazer isso. Eu não sei como funciona. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Pra saber se é de graça. Se tem que pagar. Como é que é aí, os horários. Ó, acabei de olhar aqui. Ela fica das 10 da manhã às 9 da noite. E custa 30 reais. A gente não vai subir hoje. Porque agora já são 8 e meia. E a gente está querendo ir numa outra loja que tem aqui. Então vai ficar pra outro dia. E esse aqui é o nosso quarto em Kyoto. Ó, banheirinho. Banheira como quase todos os hotéis aqui. No Japão. Tem uma escrivaninha. E uma cama. Esse quarto aqui é maior do que aquele que a gente ficou em Tóquio. Que pelo menos dá pra colocar a mala aberta no chão. O que a gente ficou em Tóquio não dava nem pra abrir as malas. Tinha que abrir em cima da cama. Então esse aqui já tá um nível acima. E agora a gente acabou de sair de uma loja que eu queria comprar uma lente pra tirar umas fotos boas. Porque a minha lente não é muito boa. Mas não rolou. Tava sold out. Você falou que chegar amanhã a sua lente. Só que a gente vai cedão lá. Então não vai adiantar. Tem que ficar pra depois. Talvez eu compre a noite. Porque também ainda tem muito mais viagem que eu posso usar essa lente. Uma coisa legal é se você vier pra cá. Assim como Tóquio. A estação central aqui de Kyoto. Ela tem como se fosse um shopping dentro dela. Dá uma olhada. Eu acho que vai ser o lugar mais fácil de você comer sem reserva. E ainda comida boa. Então fica essa dica aí. A estação central de Kyoto pra você jantar, almoçar. Talvez seja a melhor opção. Esse foi mais um vídeo. Amanhã tem mais e ainda tem muitos mais dias. Espero que você tenha gostado. E aproveite o seu dia. Tchau. Tchau. Tchau.